Ó da minha aldeia, brancas e morenas, cantai, cantai. Ó, se tu ouvisse o cantar... O artista Ricardo de Campos expõe no Museu Municipal de Espinho até ao dia 7 de janeiro de 2023 a sua obra de pintura numa exposição intitulada Menino do Coro. Esta mostra ensaia uma possível retrospectiva sobre a obra do artista entre 1998 e 2022. As condições do Museu Municipal de Espinho propiciam esse exercício de reflexão ampla sobre a obra de um autor que encontra na pintura o seu meio preferencial de expressão. Esta exposição reúne a obra aqui no Museu de Espinho de cerca de 20 anos de trabalho, até um bocadito mais que isso, em que faço uma viagem por aquilo que tem sido o meu percurso na pintura, principalmente a nível de experiências que vou tendo com materiais e que tem feito com que a minha obra vá tomando uma outra direção, aquilo que eu apresento aqui no Museu de Espinho. É óbvio que as características do Museu propiciam também esse encontro com alguns trabalhos, especialmente com uns trabalhos de grande formato que são difíceis de expor em espaços mais pequenos e que aqui encontram a possibilidade de se mostrarem na sua plenitude. Eu tenho variado a nível de suportes, já há mais de 15 anos que utilizo suportes alternativos, serapilheiras, linho, utensílios de vestuário, neste caso, e como referiu, peças de calçado, sempre num diálogo e num diálogo com a pintura, ou seja, quais as possibilidades da pintura hoje, eu vou também criando esse diálogo com os suportes, com os objetos de que me vou apropriando e o resultado que posso obter dentro da pintura com eles. A inauguração desta exposição realizou-se no dia 24 de setembro e contou com a presença das vereadoras da Câmara de Espinho, Maria Manuel Cruz e Leonor Ledo da Fonseca. O momento foi abrilhantado por uma dança protagonizada pelos balerinos da Escola de Balé Isabel Lourenço. O momento foi abrilhantado por uma dança protagonizada pela Câmara de Espinho, Maria Manuel Cruz e Leonor Ledo da Fonseca. O momento foi abrilhantado pela Câmara de Espinho, Maria Manuel Cruz e Leonor Ledo da Fonseca. O momento foi abrilhantado pela Câmara de Espinho, Maria Manuel Cruz e Leonor Ledo da Fonseca. O momento foi abrilhantado pela Câmara de Espinho e Leonor Ledo da Fonseca. O momento foi abrilhantado pela Câmara de Espinho e Leonor Ledo da Fonseca.